Nascer, viver e no Santos morrer! Ah, meu Santos querido! Alô, nação alvinegra! A hora é essa, hein? Explode ao sapão! Dá-me, dá-me, deixa! Sou alvinegro da Vila Belmiro O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira, o mastro é a história De um passado e um presente só de glória Nascer, viver e no Santos morrer! É um orgulho que nem todos podem ter Sou alvinegro da Vila Belmiro O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira, o mastro é a história De um passado e um presente só de glória! Nascer, viver e no Santos morrer! É um orgulho que nem todos podem ter No Santos pratica-se um esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Tanto sangue e boa dor Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com a dor Ai, que apagou! Só você parou a guerra! A tua filha é a mais famosa do mundo! Tantas e tantas vezes campeão! Só você, Sardão! Sou alvinegro da Vila Belmiro E o Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Adorei sua bandeira, o mastro é a história De um passado e um presente só de glória! Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter O Santos pratica-se um esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Tanto sangue e com amor Vamos lá! Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com a dor Esse é o bando sagrado! Ah, Santos, teu amor! Mata, guerreiro! Tu és o meu burro! Alô, Santos! Pra cima, Deus! Vai pra cima, Deus! Vai pra cima, Deus! Vai com determinação! Você nunca estará sozinho Dentro ou fora do alçapão E vai pra cima, Deus! Vai pra cima, Deus! Vai com determinação! Você nunca estará sozinho Dentro ou fora do alçapão E vai pra cima, Deus! Vai pra cima, Deus! Faz o chão da molecada E vai pra cima, Deus! Que é a nossa tradição Meu peixe não se cansa de ser campeão Pra cima, Deus! Santos! Obrigado.